Oi Rodrigo Maia, seu pilantra, você que falou aí que o homem do campo tem que trabalhar até 80 anos para aposentar, olha, são 9 horas da manhã, nós em quatro pessoas arrancamos já uma picape de mandioca, tá reto no maial aqui, olha, de onde sai a farinha aí que você come aí na mesa, viu, você pode aposentar com 100 anos, porque sua ferramenta só pesa 8 gramas, que é essa caneta que você usa aí para acabar de ferrar com a classe trabalhadora, agora vem aqui, passa aqui com nós aqui, seu Saddam Hussein do Satanás, seu Maduro, ditador do capeta, vem aqui, passa aqui 60 dias comigo aqui na fazenda aqui, pegando aqui no batidão bruto, aí depois você vai julgar aí para falar quantos anos que o trabalhador rural precisa ter para poder aposentar, e tem uma coisa, eu estou gravando e vou postar daqui a pouco, viu, e vocês aí, os puxa saco, pode fazer chegar até no Rodrigo Maia, que eu não estou com medo não, viu, e às vezes aparece algum puxa saco aí também que não gostar, às vezes do que eu estou falando, vocês travessam a divisa, pula para cá, que eu vou mostrar vocês de que lado a Maritaca canta, falei mesmo.